Depois de receber denúncias de uma possível contaminação por mercúrio na água do Ribeirão Araras, principal fonte de captação de água do município de Pinhui, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município, acionou a Polícia Militar de Meio Ambiente para que amostras de água e solo da bacia do Araras fossem coletadas e submetidas a testes. Uma primeira análise foi feita pelo Laboratório Qualin, de Três Corações, e que já realiza todas as análises do SAAI. O resultado confirmou as denúncias e constatou a contaminação pelo metal pesado. O primeiro teste que nós fizemos deu positivo. Nós mandamos para este laboratório areia, duas amostras de areia da região lá da barragem e acima da barragem, onde foi feita a denúncia, né? Mandamos água bruta e realmente deu positivo para mercúrio. No entanto, o Eduardo de Assis, diretor do SAAI de Pinhui, afirmou que uma contraprova será feita por outro laboratório. A contraprova será feita em outro laboratório, na Araxá Ambiental. Em Araxá é um laboratório, diria assim, com um equipamento melhor para detecção de metais. Eduardo, tem alguma previsão para quando fica pronta essa contraprova? Nós já ligamos para o laboratório e eles nos confirmaram para segunda-feira. O resultado está pronto. O diretor do SAAI afirmou que com a descoberta da presença de mercúrio na água no Ribeirão Araras, a captação foi suspensa e o fornecimento de água para a população está sendo feita pelo Rio Piuí e pelo Ribeirão Taboões. Em três dias, que foi o tempo que a gente teve para montar a nossa bomba lá no Ribeirão e mandar a água do Ribeirão para a nossa estação de tratamento, foi o tempo que a população continuou recebendo 100% da água do Araras. Então, hoje, nesse momento, três dias depois, a população passou a receber água do Rio Piuí e do Ribeirão Taboões. Então, hoje, tem mais ou menos de 15 a 20 dias que a população está tomando a água do Rio Piuí e do Ribeirão Taboões. Até que o SAAI e os órgãos competentes resolvam essa situação, que saibam realmente o que está acontecendo, de onde veio, quem fez, se houve alguma pessoa, o que passa pela cabeça da gente, até, em último caso, uma má intenção, uma coisa proposital. Então, nós não estaremos usando a água do Ribeirão Araras. Quanto a isso, a população pode ficar tranquila. Eduardo de Assis explicou que a análise completa da água é feita semestralmente, conforme as normas do Ministério da Saúde, mas que agora haverá algumas mudanças. Todo o serviço de água, não só o SAAI, mas a Copasa, Sabesp, todo o serviço de água, nós somos regidos pelo Ministério da Saúde. Então, nós seguimos portarias do governo federal com relação à potabilidade da água. E o que nos exige a portaria é de que seja feito semestralmente todos esses elementos, todos, tanto defensivo agrícola quanto minerais, qualquer tipo de análise que possa trazer algum dano à população e ao tratamento da água. Então, nós cumprimos a portaria. Obviamente que, a partir de agora, com uma situação nessa situação, nós iremos tomar uma outra direção com relação a esse metal, vamos dizer, ao mercúrio, propriamente dito. Vamos ter um procedimento diferenciado com relação a isso. Ainda de acordo com o diretor do SAAI, pela última análise semestral feita em dezembro de 2021, não havia nenhuma contaminação por mercúrio ou qualquer outro poluente. Todos os outros exames, ou seja, até o ano passado, até dezembro do ano passado, que foi feita essa última coleta semestral, nada foi detectado, ok? Estava tudo dentro do padrão, mercúrio dentro do padrão, magnésio, cromo, tudo, 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 tudo dentro do padrão. Ou seja, essa contaminação é uma contaminação nova, que eu diria aí de três a quatro meses, que poderia ter acontecido. Isso é uma previsão que a gente está fazendo, nós não temos certeza disso. Eu estou dizendo isso em função dos resultados das análises anteriores. O Cabo Márcio, da Polícia Militar de Meio Ambiente, que auxiliou na coleta das amostras de água e solo da Bacia do Araras, falou das ações que estão sendo tomadas pelos militares. Nesse primeiro momento, cabe à Polícia Militar de Meio Ambiente o registro do boletim de ocorrência e encaminhamento desse boletim de ocorrência para as autoridades competências, quais sejam a Polícia Civil e o Ministério Público. E a gente fez diligências nos locais para ver se não descobria qual é a fonte desse material, como ele chegou ali no manancial. Cabo Márcio diz que ainda é cedo para afirmar que qualquer ação tenha sido proposital. Falar que é proposital ou não essa situação, acho que é muito cedo ainda, tendo em vista, porque aqui na região nossa não é local de ocorrência, de garimpo, que muitas vezes eles utilizavam esse material para fazer isso. Então, o boletim de reconhecer foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai fazer o inquérito policial, e aí sim a gente vai ter a resposta se essa contaminação foi algo que foi proposital ou não. Eduardo de Assis também foi questionado sobre outra denúncia, uma contaminação pelo esgoto no Rio do Parque Ecológico da Mina. O Parque da Mina, na realidade, foi uma herança que nós herdamos do mandato passado, de um aterro mal feito. E esse aterro, com o volume de chuva que teve agora no passado, no ano passado, todos nós sofremos com o volume de chuva, o país inteiro e Piuí não foi diferente, e houve um desbarrancamento de um aterro mal feito da gestão passada. E eu digo mal feito porque está lá, claro, para todo mundo ver. Está misturado no meio da terra sofá, cadeira, fogão, geladeira. Então, eles aterraram em cima de um lixão. Essa que é a grande verdade. E o SAAI, na gestão passada, em cima desse aterro, passou a rede de esgoto. E com as chuvas, vieram as chuvas, um aterro mal feito, direcionado à rede fluvial para esse aterro, o aterro cedeu, não aguentou, e levou a nossa rede de esgoto também. Naquele momento, nós não poderíamos fazer nada em função da própria chuva, porque não teria condição de fazer nenhuma obra de aterro numa época de chuva. Então, seria inviável. A partir do momento que cessou as chuvas, nós já começamos a ir para se ter uma noção de realmente qual seria o trabalho, qual seria o serviço a ser feito. Contratamos um projetista, uma pessoa que tem experiência no ramo, trabalha até para a Nascenda Gerais, para fazer o projeto de recuperação desse local para nós. E nós já estamos trabalhando para, agora que é a época de fazer a obra, que é sem chuva, fazer a obra de recuperação desse aterro e cessar o lançamento de esgoto naquele local. Para encerrar, o diretor do SAAI disse estar aberto para questionamentos. Eu agradeço a Onda, por mais essa oportunidade de estar esclarecendo a todos os fatos que vêm ocorrendo, e não é intenção nossa, de maneira nenhuma, esconder nada da população piuiense. Há já visto que nós temos família, nós também fazemos os usos dessa água, a família SAAI também faz uso dessa água, e eu quero lembrar a população disso. Então, nós não temos intenção nenhuma de esconder fato nenhum a população. Nós só queremos levar a verdade, que realmente está acontecendo. Deus também faz parte do nosso catorio. Deus, Deus,